Tô vindo aqui na cozinha de casa porque eu já percebi que eu preciso fazer umas compras de supermercado e vou levar vocês comigo, vem! Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Jonathan. Bom, como eu falei pra vocês, eu já fiz uma listinha aqui no meu celular. Tô indo agora no supermercado comprar algumas coisas, preciso comprar frutas. Quinta-feira a Manu tá aqui, tem que comprar algumas coisinhas que ela gosta também. Então eu vou levar vocês comigo, já tô pedindo aqui pra você deixar muito like no vídeo, se inscrever no canal. Com o sininho pra você não perder nenhum tipo de vídeo que eu postar aqui, tá? Às vezes eu posso postar um vídeo extra e você não vai ficar sabendo. Se você ativar as notificações, aí você vai ficar sabendo. Ah, e dá uma conferida se no seu celular tá permitido receber notificação do YouTube, tá? Porque às vezes você ativa o sininho, mas seu celular não te notifica. Então vê aí no seu celular, tanto faz, se é iPhone, se é Android. Dá uma olhada aí pra você sempre ser notificado, beleza? Lembrando que aqui rola um vídeo de terça e sexta-feira às 18h. Agora chega de papo e roda a vinheta. Como vocês podem ver aqui, eu já fiz a minha lista de compras. Faço aqui no celular, isso ajuda bastante. E eu vou deixar a câmera em casa e vou gravar com o celular, que eu consigo gravar num ângulo melhor e mais discretamente lá no supermercado. Então partiu. Ó gente, parei aqui pra mostrar pra vocês, porque lá na parte dos legumes e frutas tava ruim de mostrar que tinha muita gente. Então eu comprei banana, né? Banana não quer demais. Aí maçã eu comprei só quatro, né? Não compro muita não. Comprei três cenouras, batata e limão. Tem uma pera lá que parece que tá na promoção, mas não colocaram o preço ainda. Quando o cara arrumar lá, eu vou ver e eu pego umas peras também. Agora eu tô aqui no corredor de bolacha. Vou pegar uma passatempo aqui pra Manu, que é o famoso biscoito do macaquinho, que ela gosta. Só que ela gosta do de chocolate. Então eu vou pegar aqui três passatempos pra deixar lá, porque ela gosta muito dessa bolacha. Apesar de que ela só come recheio, né? Mas eu tô fazendo ela comer as outras partes também. Já pra mim, eu vou levar essa torrada aqui, tá vendo? Ela tá R$2,69. Vou pegar da tradicional. Tem essas multigrãos aqui. E integral normal, mas eu gosto dessa comum mesmo. Vê se não tá muito quebrada. Por aí pronto. Esse aqui é bom pra comer com manteiga, com geleia também, fica bom. Ó gente, o leite eu vou pegar pra Manu esse leitinho aqui. Porque como ela tá começando a tomar leite agora, eu prefiro comprar um leite de mais qualidade, sabe? E esse em mim é bom que tem essa tampa aqui, ó. Pra conservar é bem melhor, porque a gente toma bem pouco. Então eu vou levar só dois. Ó galera, eu consegui pegar bastante coisa, mas não consegui mostrar tudo pra vocês. Agora eu tô aqui só pra pegar mussarela e presunto. Peguei um pão aqui pra fazer uns mistos de manhã, é gostoso. Ou à tarde também. E aí eu mostro pra vocês quando chegar em casa. Cheguei em casa, galera. Coloquei as compras aqui. Vou limpar elas direitinho. Vou colocar aqui em cima da mesa. Já mostro pra vocês o que eu comprei. Enquanto isso, tô cozinhando aqui quatro ovinhos pra eu comer. Porque daqui a pouco eu vou pra academia. Agora são duas em 41. Vou comer, tomar um pré-treino e vou treinar. Pronto, galera. Vou mostrar aqui as compras pra vocês. Comprei papel higiênico. Comprei esse personal VIP aqui de folha dupla. Muito bom, né? Comprei pãozinho de forma. Minha mãe falou que tem uma sanduicheira lá embaixo que ela não tá usando. Ela vai me dar. Então eu vou pegar. Comprei esse iogurte grego aqui que eu gosto. Comprei light. Que eu só tinha dele. Não sou muito de ficar pegando coisa light, não. Mas esses sabores aqui eu gosto. Tem de maracujá, tem de morango, tem o tradicional. Eu gosto muito de iogurte grego. Aqui as torradas que eu até mostrei pra vocês lá no mercado. Aqui, comprei dois leitininhos. Desse aqui de tampinha e tal. Eu tô fazendo a introdução desses leitinhos aqui com a Manu. Então eu prefiro comprar um leite de um pouquinho mais de qualidade, né? Comprei uma lata de leite condensado. Comprei um moça, né? Porque é o melhor que tem. Então se eu for fazer alguma receita doce aí, tem algum. É sempre bom ter, né? Comprei esse suco de laranja aqui. Comprei esse de uva. Tava baratinho. Tava três e pouco. Esse aqui de um litro e meio. Achei que super compensou. Comprei essa farinha láctea aqui, ó. Já na latinha, né? Porque eu tava comprando. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Eu tava comprando e colocando aqui, ó. Nesse potinho hermético. Só que eu colocando ali, eu posso usar esse potinho pra colocar outra coisa, sabe? Esses potinhos são muito bons. Pra quando eu quiser assistir um filme ou uma série, comprei um salgadinho Ruffles. Eu gosto do Ruffles. Prefiro ele do que o Pringles. Pringles eu não sou muito fã, não. Comprei uns cebolitos também. Comprei esse chocolatinho, né? De vez em quando, depois do almoço, daí já tá à vontade de comer um docinho. Come um pedacinho dele. Tá tudo certo. É sobre isso. Comprei talharinho. Às vezes a gente tá na pressa ali, faz um talharinho. Esse aqui é um pouquinho mais grossinho do que o miojo, tá? Fica muito gostoso. Eu gosto pra caramba de talharinho. Talharinhozinho desse aqui, você dá uma incrementada. Coloca uma linguiça apimentada, um bacon, uma calabrissa. Fica bom pra caramba. Comprei o bicoito do macaquinho, que é esse aqui que a Manu gosta. Por que ela fala biscoito no macaquinho? Tá vendo? É por isso que ela fala que é o bicoito do macaquinho. Ai, Manuela, eu tô de saudade. Comprei papel alumínio. Vou tentar colocar na forma da Air Fryer pra não sujar tanto. Quando eu estiver usando, né? Vou fazer o teste. Comprei uma granolinha. Eu gosto dessa granola aqui, ó. Vem com caçanha de caju, caçanha do Pará e uva passa. É muito boa essa granola. E tem a embalagem Zip Lock, tá vendo? E depois que abre, você consegue fechar ela direitinho. Aí, beleza. De legume aqui eu comprei batata. Comprei cenoura também. Tava num preço bom. Graças a Deus abaixou o preço da cenoura. Vou fazer uma saladinha de cenoura ralada e tal. Comprei banana. Comprei as quatro maçãs que eu tinha mostrado pra vocês e limões. Aí, aqui, na pia, não reparem. A bagunça não é bagunça, né? É só a louça pra guardar. Tá tão bagunçada assim também, não. Só tem minha loucinha aqui de um copo de café e um coador, mas é isso. Comprei esse creme de ricota aqui, ó, da Tirolase. Que isso aqui é muito bom. Também pra comer com torrado. Então, pra fazer tapioca. É gostoso. Comprei aqui, ó, mussarela. E presunto pra fazer misto e também pra tapioca. Comprei essas linguiças calabresas aqui que eu vou cozinhar no feijão. Quando eu vou fazer feijão. Acho que lá pra quinta-feira ou amanhã eu faço feijão. Hoje é terça. Então, vou fazer um feijãozinho com linguiça. Salsicha. Nunca é demais, né? O Manu também gosta de um macarrãozinho com salsicha. E comprei esses nuggets aqui. Empanados. Também tem a embalagem de ziplock. E essas foram as compras, galera. Não é muita coisa. Mas essa acho que foi a maior compra que eu fiz aqui em casa, viu? Deixa eu ver quanto que deu aqui. Deu mais de duzentos, com certeza. É, eu tinha visto isso. Duzentos e trinta reais e sessenta e cinco. Lembrando que aqui eu tô falando de preço do estado de São Paulo, tá? Então, alguns produtos variam. Em alguns lugares são mais baratos. Em outros lugares são mais caros. É mais ou menos o que acontece com a gasolina. Aqui em São Paulo, a gasolina é um pouco menos cara, a gasolina e o álcool, do que em outros estados. E assim vai. Além da oferta e da demanda, né? Então, tem alguns produtos que são bem caros e outros que são bem baratinhos. Então, esse foi o preço que deu essas compras aqui. Não é muita coisa, mas eu comprei algumas coisas específicas que subiram um pouquinho o preço. Agora eu vou guardar tudo aqui pra comer e depois ir pra academia. Então, eu vou guardar tudo aqui. Então, eu vou guardar tudo aqui. Então, eu vou guardar tudo aqui. Pronto, galera. Eu já guardei as compras aqui, ó. Organizei tudo aqui bonitinho. Deixei essas gelatinas aqui pra ficar mais à vista. Vou fazê-las também. E suco, fruta, o queijo e presunto, os sucos. O leite aqui, na verdade, eu falei suco, mas é leite. Aqui tem umas misturas. E aqui tem cenoura, batata, cebola. E aqui, também tá bem organizadinho. Coloquei aqui, ó. Pão, granola, torrada. Farinha láctea, tudo certo. Farinha láctea, tá aqui. Eu vou misturar esse restinho aqui dentro. E eu vou colocar outro item aqui dentro. É isso. Agora eu vou comer alguma coisa. Vou ver como é que tá esse vídeo aqui. Se tiver muito longo, eu já finalizo pra vocês. Senão, a gente vai gravando aí do decorrer do dia. Bom, galera, o vídeo já tá no tamanho legal. Já editei aqui, coloquei uns efeitinhos legais do jeito que vocês gostam. Então, eu vim aqui encerrar esse vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei o feedback de vocês. Vocês gostam bastante desse tipo de vídeo de compra do mês. Então, vai ter sempre aqui no canal. Na verdade, é uma compra meio semanal, né? Provavelmente, daqui mais uns dias, eu tenho aqui no mercado comprar mais alguma coisinha e tal. Mas sempre que dá pra juntar um vídeo de uma compra grande, mostrando, organizando e tal. Vocês gostam muito disso? Eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Então, eu já peço pra você deixar muito like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, com o sininho pra você não perder nada de um tipo de conteúdo. Não achei meu fome. Pra você não perder nada que esteja passando aqui no canal, beleza? Aqui rola um vídeo de terça e sexta-feira, às 18 horas. Mas, quando tem um vídeo a mais, pra não ficar muito fora de tempo, eu costumo postar um vídeo extra, tá bom? Compartilha o meu canal aí com as pessoas que você gosta, tá? Aquela pessoa que você fala, pô, ela vai gostar do conteúdo do Joe. Vai lá e compartilha no Instagram, meu canal no YouTube, esse vídeo aqui que você tá vendo, inclusive, no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser, tá bom? Dá essa força aí. Estamos com quase 80 mil seguidores, a gente tem 78 e 800. Eu creio que, em nome de Jesus, até o final do ano a gente chega em 100 mil seguidores pra gente colocar uma placa bem bacana aqui e fazer alguma coisa bem legal com vocês aqui, tá? Porque vocês fazem parte de tudo isso, né? Nunca você é aquele influenciador que, tipo, ah, tudo é eu, 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 eu. Não, eu tenho meu mérito também, mas sem vocês eu não conseguiria nada e sem Deus, primeiramente, também, né? Então, muito obrigado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, let's go! O que vou ver? Yeah! Uh! Yeah!